Gente, vamos falando agora sobre o toque de recolher? Ontem nós falamos aqui que o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 iria se reunir para deliberar sobre a permanência ou não do toque de recolher. Pois bem, gente, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reuniu ontem em reunião extraordinária e deliberou pela manutenção do toque de recolher na cidade no período da meia-noite às duas horas da manhã. Até então, o horário de restrição de pessoas nas ruas era até a meia-noite. A deliberação para manter o toque de recolher foi tomada em reunião extraordinária realizada ontem. Na semana passada, o governo do estado decidiu pôr fim ao toque de recolher em todo o Mato Grosso do Sul. No entanto, deixou a critério de cada município manter ou não essa restrição. Após ouvirem aí dados sobre a situação epidemiológica no município, disponibilidade de leitos, discutirem sobre a realidade da cidade em relação ao aumento da aglomeração em festas e bares, os membros do Comitê votaram e sugeriram ao prefeito Ângelo Guerreiro continuar com o toque de recolher, reduzindo o horário. A presidente do Comitê, Angelina Zuck, ela disse que o Comitê decidiu, por sugerir ao prefeito, manter o toque de recolher pensando nos altos números de infrações que são registrados aí nas fiscalizações, principalmente aos finais de semana, em que as pessoas não estão cumprindo com os decretos municipais, colocando em risco a própria saúde e também da população. O momento, segundo a presidente do Comitê, agora é de atenção e cuidado, flexibilizando gradualmente, permitindo avaliações para não precisar tomar medidas restritivas em seguida. Por isso, então, o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu, deliberou pela manutenção do toque de recolher aqui em Três Lagoas. Mas, gente, o Comitê também discutiu outros assuntos. E é sobre esses assuntos que eu converso agora ao vivo com Israel Espíndola, porque o Comitê Israel Espíndola também discutiu outras situações, como a questão de atividades, algumas atividades que estavam suspensas, e o que ficou decidido em relação a essas atividades. Mais uma vez, bom dia para você. Mais uma vez, bom dia, viu, Ana? Olha só, uma dessas atividades é a Feira Livre, onde eles pediram para a retirada daquele gradil. Porque as pessoas, quando se deslocavam até a feira, precisavam aferir aí a temperatura e também tinha ali a disponibilidade do álcool em gel. Com esse pedido do Comitê, pedir para que o prefeito tire o gradil, ou seja, realmente agora fique uma feira livre e que as pessoas possam adentrar, sair, transitar pela feira sem precisar aí aferir a temperatura e também a utilização da questão aí do álcool em gel. Outra liberação, viu, Ana? O Comitê pediu para liberar 100% o número de colaboradores que utilizam esses ônibus que passam, transitam pela cidade em direção às fábricas. Estava reduzido por conta da contaminação e com a redução o Comitê pediu para que voltasse esses ônibus e pudesse levar aí 100% da ocupação, viu, Ana? Pois é, Espíndola, mas me parece que festas aqui em Três Lagoas também serão liberadas, é isso? Pois é, Ana, festas estão liberadas, sim, para 15 pessoas dentro da residência. Acima disso, a pessoa deve entrar em contato com a vigilância sanitária, né, para solicitar aí a autorização de que essas pessoas possam entrar aí nessa residência. Mas é preciso deixar bem ressaltado, né, que apenas é uma deliberação do Comitê para a Prefeitura vai receber esses documentos ainda e vai decidir se vai autorizar ou não. Outro pedido que o Comitê também fez é para o aumento de pessoas, né, em igrejas também para que possa aumentar aí o número da capacidade dessas pessoas nas igrejas. E olha só, Ana, já sabemos também que esses bufês, né, já foi liberado o número de 350 pessoas por bufês, né. Com isso, as coisas vão voltando ao normal. Mas é claro, Ana, que muitas pessoas ainda têm aquele receio, né, com medo ainda. Será que é a hora? Nós fizemos, inclusive, uma enquete aqui em Três Lagos, no centro, né, questionando o toque de recolher. Muitos Três Lagoenses ainda acham que é cedo demais para ir liberando. A gente vai aguardar agora o posicionamento do prefeito, né, sobre essas questões. A retirada do gradil, a liberação de festas em residências particulares para 15 pessoas. E olha só, Ana, quantas vezes aqui durante o nosso telejornal, né, durante aquela pandemia, no nível mais crítico, nós noticiávamos festas clandestinas com muito mais de 15 pessoas. Agora, com essa liberação, as pessoas acabam entendendo que já acabou a pandemia, que a Covid já foi embora e as festas vão começar aí muito forte, muito mais do que 15 pessoas, viu, Ana?